Em três anos o aeroporto de Passo Fundo aumentou a demanda de passageiros de 53 mil para 166 mil passageiros. Nesta sexta-feira foi assinado o acordo de gestão entre o governo do estado e a prefeitura de Passo Fundo. O acordo prevê o apoio ao município no custeio do aeroporto Lauro Kurtz e garante o efetivo do corpo de bombeiros. Esse acordo nós temos com a prefeitura em que haverá um repasse para o estado para viabilizar a permanência dos bombeiros e portanto aumentar até o número de voos para Passo Fundo. A LO já foi emitida, é um modelo para os outros aeroportos estaduais, vai ser o primeiro a ser iniciado no programa nacional. Também durante a passagem do governador foi conferido o funcionamento do novo equipamento de raio-x adquirido pela Secretaria de Transportes no valor de 100 mil reais. Entre 500 cidades do Rio Grande do Sul, a nossa é uma das poucas que tem demonstrado sempre a potencialidade para que se possa daqui voar para o centro do país. Temos quatro voos diários para o centro do país, quadruplicou o número de passageiros, isso é um sinal da força econômica da região. Ainda em viagem pela região norte do estado, o governador esteve em Erechim, onde fez a entrega de um caminhão ao corpo de bombeiros, que ficará no aeroporto da cidade. O estado entrou com recursos no valor de 109 mil reais para a aquisição do carro contra incêndio. Também na área de transportes, o governador vistoriou as obras de pavimentação da ERS 475 no município de Chahua.